Se todo santo ajuda, o maranhense levou a sério o ditado e escolheu quatro para devotar durante o mês de junho. São Marçal é o santo do encontro de bois do João Paulo. Até o século XIX, os grupos de Bua Meu Boi Sotaque da Ilha só podiam chegar até aqui. Era uma manifestação marginalizada, proibida de adentrar o caminho grande centro de São Luís, lugar de famílias nobres. O certo é que o João Paulo verve no dia do santo de origem francesa. Relojoeiro há 30 anos na mesma banca, seu Ribamar sabe da importância de São Marçal. É uma diversão mundial aqui para o povo do Baranhão. E no mês de junho tem Santo Antônio Sim Senhor, o santo casamenteiro que dá nome a uma das igrejas mais tradicionais de São Luís. E São João, que leva a fama de dono da festa, seria uma das figuras mais importantes da história cristã. É para ele que Dona Antônia pede bênçãos. Olha, eu rezo normalmente para ele, normalmente, todos os dias, com muita fé. É assim durante todo o mês de junho, religiosidade e cultura popular. Misturas e traços de manifestações bem singulares. Influências de outras culturas registradas pela história. Na Madre Deus, sinais dessa história sobrevivem. A comunidade é devota de São Pedro e responsável por uma das mais belas festas populares do mundo. Durante muito tempo, organizada pelos pescadores do lugar. Uma maré vinha, banhava toda essa costa. Aqui vinha bem próximo. E os pescadores tinham, eram casebres, que tinham essa vivência da devoção através dessa capela. Uma pequena capela, uma capelinha, que eu chamava a rampa, né? E daí, iniciou a devoção, primeiramente, dos pescadores. Com o passar dos tempos, o bairro da Madre Deus vai ganhando novos elementos, novos sujeitos sociais e se tornando um bairro de operários. No Largo de São Pedro, embalados pelos ventos da Baía de São Marcos, os grupos de Bumba Meu Boi agradecem ao santo pela fartura e a maratona nos arraiais. É a hora da devoção dos caboclos de pena. Uma homenagem, também no mar, com a tradicional procissão de São Pedro. A São Luís Antiga recebeu outras influências. Novas pontes foram construídas para ligar o centro antigo à nova cidade. O comércio e o transporte se desenvolveram. Ruas e avenidas aparecem. E a cidade dos azulejos e casarões vai se modernizando. A nossa cultura também vai ganhando novos elementos com a modernidade. E, aos poucos, nasce um movimento de resistência para garantir a sobrevivência do que é nossa raiz. E, para esta nobre causa, toda a ajuda dos céus e dos quatro santos é bem-vinda. Se não existisse o sol, como seria para a terra se aquecer? E, se não existisse o mar, como seria para a natureza sobreviver?